Vamos agora à pergunta do Rodrigo. Sou casado há 10 anos, tenho uma filha de 7. Tivemos muitos problemas até sairmos da casa de meus pais para morarmos juntos há 2 anos. Quer dizer, nos primeiros 8 anos de casamento eles moraram na casa dos pais dele. Nossa relação se desgastou totalmente. Ela me traiu algumas vezes. Fala que me ama, mas sinto palavras vazias. Ela já não me procura. Um abraço é um sofrimento para conseguir. Um beijo, então, nem se fala. Para ela, tudo o que eu faço é desagrada. Pareço empregado, porque para ela só faz sentido eu estar em casa se eu lavar um banheiro ou lavar os pratos. Como fiquei desempregado, seria obrigação minha fazer algumas tarefas da casa. Até aí tudo certo. Mas se eu não procurá-la, ficamos 3 ou 4 meses sem sexo. Sinto que ela fica tentando procurar um motivo para terminar de vez. Parece que só eu que trabalho para o casamento dar certo. Não me sinto como marido. Ela tirou toda a minha autoridade sobre ela, a nossa filha. Ela não me escuta. Descuidei de mim e não consigo encontrar nem força para querer manter essa relação de pé. Sinceramente, às vezes, nem acho que vocês, Renato e Cristiane, se dão tão bem assim como parecem. Mas peço uma luz. É o pedido do Rodrigo. Bom, Rodrigo, nós não precisamos nos justificar. Você, quem nos conhece, nos conhece. Enfim, mas você pede a nossa ajuda. Então vamos falar sobre o seu caso. O que está acontecendo com o Rodrigo aqui é que ele virou a mulher da relação. Ele virou a mulher da relação. Ele está desempregado. Ela, então, consequentemente, deve trabalhar e sustentar a casa. E ela está confundindo este papel com autoridade, o direito de fazer o que acha. Isso é só um dos problemas que estão acontecendo aí entre os dois. Mas ele parece ser a parte mais emocional, mais emotiva da relação. E ela mais racional, mais fria. E, simplesmente, isso está fazendo com que os papéis fiquem trocados. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando você vai aturando os problemas, você vai relevando as coisas que são inaceitáveis dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Você vai perdendo todo o poder naquele relacionamento. Porque você não tem limite. Você não colocou um limite. Então a pessoa vai só aumentando aquele limite. Ah, eu traí. Então eu também posso falar besteira. Eu também posso ficar sem dormir com ele. Eu também posso falar isso, fazer aquilo. Sabe? Então a pessoa só vai aumentando em cima do que ela já fez errado, o que foi relevado. Quem tolera mais, quem tolera muito, pede mais daquilo que tolera. É, eu sei que, por exemplo, eu tenho certeza que você brigou, vocês brigaram por isso, essas coisas. O problema é que a briga não resolve nada. As pessoas pensam que elas estão fazendo alguma coisa quando elas brigam. Mas não resolve. A briga não resolve o problema. Você tem que ser firme, Rodrigo. E falar o que você quer. O que você quer? O que você quer como marido? Você quer uma esposa que seja mais carinhosa? Você quer uma esposa mais presente na sua vida? Mais interessada em você? Uma esposa que lhe ame e mostre esse amor? Você quer isso? Então você tem que falar isso. Você tem que pedir isso. Você tem que falar, olha, eu quero isso aqui. É meu direito. Você não está pedindo nada além do que é seu direito de marido. E se ela não quer dar, então você tem que ter pulso forte para dizer, então tá, então não dá. Então a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer a partir de agora. O que não pode acontecer é o seguinte. Ah, me dá? Não, não dou. Tá bom. Então tá. Ah, me dá? Não, não dou. Tá bom, então. Então a gente fica sem. Então você vai aturando, 10 anos já, você aturando o não dela. E você só vai aceitando, esperando que um dia ela mude. O que acontece? Você já ficou desanimado. Passou tanto tempo que você tá relevando isso, esses problemas, que você nem acredita mais no amor. Você até duvida do nosso amor aqui. Você desistiu. Quer dizer, esse método não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Você está provavelmente muito afetado pelos seus sentimentos por ela. Você deve gostar muito dela. E porque você gosta muito dela, você tem medo de perder. E esse medo de perder faz você se submeter e se sujeitar a tudo isso que tá acontecendo. É ruim, mas você acaba dizendo, ah, tá bom, não, tá bom, tá bom, não, tá bom. Tá bom. Ela não te dá atenção, tá bom. Ela te desautoriza diante da filha, ah, tá bom, tá bom. Então você tem medo e esse medo faz você abaixar a cabeça. E eu não estou falando que você tem que partir pra cima e brigar com ela. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que você tem que saber o seu papel, a sua posição dentro desse casamento. Assumir a sua posição de homem dentro desse casamento. Porque isso faz você até mesmo indesejável. Ela disse que já não gosta de você, fala coisas horríveis pra você. Por quê? Porque talvez a sua própria posição, a sua própria atitude faz você um homem indesejável, um homem não atraente. O que a mulher quer do homem? Ela não quer um banana. Ela não quer um cara que ela chega e fala, ó, vai ser assim, ele, ah, sim, senhora. Não. Ela quer um cara seguro. Ela pode ser a mulher até mesmo independente. Ela pode ser uma mulher cheia de autoconfiança, de autoestima. Mas ela também quer um homem assim. Aliás, a mulher, quando ela é independente e ela tem autoestima, ela quer que o homem seja ainda mais do que ela. Porque senão ela não tem nenhum respeito por ele. Então você precisa desenvolver isso. E eu suspeito, Rodrigo, eu suspeito que você nunca aprendeu isso. Eu suspeito que você nunca soube. E talvez você não viu isso no seu pai. Você nunca teve realmente um exemplo de um homem alfa. O que eu quero dizer com um homem alfa? Um homem de verdade que tem testosterona correndo nas veias. Você nunca soube o que é isso. Então você precisa aprender. Você precisa desenvolver. E uma oportunidade excelente para você dar o primeiro passo nessa direção é você participar da palestra. E você vai aprender como desenvolver essas características. Como ser o homem que a sua esposa precisa que você seja. Que a sua filha precisa que você seja. E que você vai ficar mais feliz em ser. Você vai descobrir como. Então eu quero convidar você para participar. O Rodrigo nos escreve da Bahia. E nós temos aí em Salvador. Você é da Bahia, Salvador. Você pode participar da nossa palestra aí na Bahia, na nossa localidade. Aí em Salvador. E você que nos escuta em qualquer lugar de São Paulo, do Brasil. Saiba, se você está numa situação semelhante. Onde a sua mulher já não tem mais respeito por você. Você perdeu o respeito da sua mulher. Você é mulher que tem um marido assim que você não respeita mais. Ele não tem sido homem de verdade na sua relação. Então você vai fazer o seu esforço para participar desta palestra. Nesta quinta-feira agora. Na Bahia, no Rio de Janeiro, Maranhão. Em vários lugares do Brasil. Você pode descobrir a localidade. O endereço entrando no nosso site. Terapiadoamor.tv Terapiadoamor.tv Terapiadoamor.tv